É um oferecimento Uma coisa, Paulo, é a gente discutir o mérito aqui da questão dos templos religiosos Eu lembro que a gente discutiu até uns meses atrás No momento em que se discutia a abertura de bares e tudo Eu disse, olha, se bar pode abrir, templo religioso também, é essencial Então, porque dois pesos, então poderia abrir também Agora a gente vive num outro momento A gente vive num momento em que está tudo fechado Ninguém nem discute se bar vai abrir ou não neste momento de agora Nessa conjuntura, eu acredito que também não é o momento de abrir templos religiosos Agora, qual que é o importante aqui? Essa decisão cabe aos gestores públicos Lá no início da pandemia, no ano passado, o STF tomou uma decisão correta De afirmar o federalismo brasileiro De dizer, olha, são prefeitos e governadores que escolhem Se vai ter fechamento e como vai ser esse fechamento Você já afirmou o caráter descentralizado do uso do poder no nosso país Me parece correto, o Brasil é um país federativo Agora, o ministro Cássio Nunes Marques, ele nega isso Porque não é que ele está dando aos prefeitos e governadores a opção A liberdade de abrir ou fechar templos Isso eles já tinham Ele está dizendo Prefeitos e governadores estão proibidos de fechar os templos religiosos Isso centraliza a decisão da política pública no Brasil E pior, não é nem que centraliza no presidente Que é a autoridade competente, digamos assim Centraliza no Supremo Tribunal Federal Então, pra mim, é um retrocesso tanto no mérito Quanto no esquema de decisão Uma própria decisão do Supremo, né? De garantir a autonomia Exato, a autonomia Ela viola essa autonomia que ele tinha afirmado antes Agora é o Supremo decidindo em cima dos estados e municípios Retrocesso total Bom, o retrocesso é o retrocesso aos direitos fundamentais constitucionais de ir e vir E de liberdade de culto Eu acho, em princípio, utopicamente A gente poderia até abrir tudo com medidas restritivas severas Como é o caso da liminar feita pelo ministro Cássio Com álcool em gel, com 25% da capacidade Com espaçamento entre pessoas As pessoas poderiam até ir em culto Mas nesse momento, em se tratando de uma realidade já posta Eu acho que a igreja tem menos prioridade Não pelo caráter essencial de fé que ela tem Mas porque ela não gera renda Ela não gera trabalho Ela não gera emprego E o grande templo de um cristão O grande templo de um religioso É o seu corpo, é a sua alma, é o seu espírito Você pode rezar em casa Você pode ter cultos virtuais Você pode ter missas virtuais Mas, eventualmente, o novo tipo de solidariedade É exatamente, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo E aí eu realmente faço essa ressalva A gente vive um segundo momento da pandemia Que é mais complicado Que é mais transmissível Que é mais letal E que é mais mortal Então a solidariedade nova do cristão É exatamente evitar ao máximo contato desnecessário E o contato da comunhão espiritual das pessoas Teria que ser exatamente esse Mas eu confesso que eu senti um certo Um certo prazer sádico em ver o Calil Tendo que obedecer uma ordem de cima Você ficou feliz Você gostou Só que a ordem de cima A ordem de cima não é de Deus, hein? É do Supremo, né? Mas a ordem de Deus E a ordem da Constituição A ordem de liberdades Que não estão sendo garantidas por lei Ou seja, tem uma série de confusões Nesse momento pandêmico A gente está muito caótico E o próprio Calil já confessou em entrevista Que não é religioso Que não gosta de igreja Que gosta de ir em bar Encher a cara Que não gosta de dar 10% É um tipo de religião É um tipo de religião De culto mais Tem gente muito firme nisso É um ecumenismo mais etílico E assim Seria muito estranho Vamos ser sinceros Ver fiscal entrando em culto E dando porrada em crente Com o Alexandre Frota Ela fala Vim dar porrada aqui Ninguém vai rezar Porrada? Que porrada? Não tem porrada Pode parecer uma coisa caricata Que eu estou falando Mas exatamente Esse é que é o problema É muito mais interessante Conscientizar as pessoas Vamos fazer uma propaganda em massa Como ter a conscientização Em relação ao uso de máscara De álcool gel De distanciamento social Que é arraigado na sociedade E você criar uma liminar Proibindo as pessoas De tudo e qualquer coisa Eu acho que a conscientização É o melhor caminho Senão a gente entra Num caminho De contestar Liberdades democráticas Garantidas por bem Deixa eu só dar um bom dia Para a nossa Paulinha Carvalho Que está diretamente Da sua residência Bom dia Paulinha Você está bem querida? Eu estou um pouco gripada Vou estar com essa voz de patinho Mas para preservar vocês E também a minha imunidade Vou ficar de casa hoje Vou fazer o teste do Covid Como mando figurino Estarei aqui com o meu cachorro Que eu espero que não lata Parece que a obra do vizinho acabou Então eu espero que sejam momentos de paz Aqui que consiga participar bem aqui do programa Será Paulinha Importante a sua recuperação Breve recuperação Hoje é o Morning Show Nostalgia Nós de volta ao estúdio antigo A Paulinha de volta para casa É o Morning Show Revival 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 Só falta agora o Joel e o Adriles Quebrarem pau Então Mas é isso que eu quero fazer agora Eu quero promover a discórdia Olha que engraçado O Adriles Ele era contra abrir os templos Lá na época dos bares Agora você está meio Meio a favor Eu quero Peraí Peraí É só um prazer sádico É só um prazer sádico Eu acho que liberdade constitucional De ir e vir E de trabalhar Eu acho que é sacro santa O que eu falei naquela época É o seguinte Tendo em vista que tudo está fechado Eu acho que a igreja não gera trabalho Não gera emprego Então ela pode Exatamente Já que o fiel pode rezar em casa Pode ter culto Em missa Ecumenismo dentro de casa Então não é necessariamente Obrigatório que as igrejas Abram nesse momento Assim Mas do ponto de vista utópico Eu queria que todo mundo abrisse Com medidas de restrição Tem um ponto legal Que eu queria destacar Dessa história Legal mesmo De legalidade Novamente uma decisão monocrática Sim Né gente Nós estamos falando de uma decisão Na calada da noite Um só ministro vai lá Caneta decide Tá resolvido o negócio E o plenário do Supremo Tribunal Federal É desconsiderado E a gente tem esses problemas Eu quero ver o senhor Criticar a decisão monocrática também Porque isso é uma coisa importante Da gente falar Não resta dúvida A gente fala tanto de Não dá pra gente achar isso normal A gente fala tanto de reforma política Né Paulo A gente tem que ter uma reforma do judiciário Qualquer pessoa que não entende Mínima minha jurisprudência Não vai entender Como assim O plenário não decide essas coisas Um ministro vai na canetada E decide tudo Um ministro solta o Lula Um ministro decide abrir Outro ministro decide fechar É um caos jurídico Que a gente vive Numa constante Permanente Confusão que gera Para outras instâncias jurídicas E a gente não tem exatamente Qual que é a medida Correta judicial Que a gente tem que obedecer Ou seja Um fala uma coisa Outro fala outra O plenário diz Depois é uma segunda turma Primeira turma Você tem que ter uma reforma Urgente no judiciário brasileiro Para além da política Que a gente necessita há décadas Deixa eu ouvir a nossa Paulinha Um pouco Sobre essa história De igrejas Abrirem a permissão Dada pelo ministro Cássio Nunes Marques Paulinha Eu acho que não é o momento A gente está com números Bastante complicados ainda E eu acho que não é o momento A gente discutiu bastante E até eu concordei com a Adri Na ocasião Que é a história De fazer a distância Fazer aí virtualmente Acho que já resolveria Para esse momento Muito bem O ministro Marco Aurélio Mello Tem criticado bastante Essa decisão O Marco Aurélio Que inclusive antecipou A aposentadoria dele E tem dado entrevistas Tem sentido essa liberdade De fazer críticas A um colega Ali do Supremo Disse que o Supremo Reagiu com perplexidade A essa decisão Disse que não sabia Que o Cássio Nunes Marques Era tão religioso assim Então pode ser Que nós tenhamos também Essa decisão revertida No plenário Eu acho uma discussão Um pouco inóqua Essa história De liberação de cultos Agora Porque a essência De qualquer igreja Qualquer uma delas Nós estamos falando Da igreja evangélica Católica Enfim Qualquer uma de opção Que você for analisar A essência de toda igreja É a fraternidade Nesse momento Nós precisamos ter Um pouco mais de fraternidade E não se encontrar É claro É o que eu falei Tentar colocar isso Porque não é possível E diversas autoridades Religiosas do Brasil Têm tido justamente Esse tipo de liderança Dizer olha Agora é o momento Da gente realizar A celebração no virtual As pessoas acompanham Rezarmos juntos Mas tudo a distância Acho que a grande parte Das autoridades religiosas Do Brasil Tem sido muito responsável Nesse quesito Infelizmente Existem algumas outras Que preferem sacrificar Os seus fiéis Pelo seu próprio ganho É isso que a gente vê Algumas vezes acontecendo também O que é preocupante Para o Brasil E voltando Não é só dízimo Mas é uma visão Muito egocêntrica Do trabalho dele Não é só o dinheiro Mas é uma visão Muito egocêntrica Que acaba Que não seria necessário Agora E voltando ao Supremo Temos 11 Supremos Tribunais federais Nesse país A decisão acaba Às vezes nas mãos Na caneta De um ministro do Supremo E às vezes na caneta De um juiz qualquer Eu estava hoje mesmo Discutindo No Rio de Janeiro O juiz Determinando Que as escolas Terão que voltar Ia julgar esse caso Ora Essa decisão Da volta ou não De escolas Por exemplo É a decisão Do gestor público Do prefeito Ou a decisão De assuntos nacionais É uma decisão Do presidente da república Nesse caso O que o Supremo Tinha feito lá atrás Era correto Era quem é o gestor Que pode decidir Sobre o fechamento Ah não é o presidente São os governadores São os prefeitos Ele repartiu o poder De forma federativa Agora não Agora é o Supremo Na figura do Cássio Nunes Marques Dizendo não Eu escolho Se vai abrir ou não Igrejas E eu estou escolhendo Que elas vão ficar abertas Sim Essa é a judicialização Total da política brasileira É um grande retrocesso Constitucional Que o Brasil vive Numa situação dessas Você percebe que quem causou Esse caos Foi exatamente o Supremo Você falou uma coisa Que parece ser contraditória São os prefeitos e governadores Que decidem Se abre ou não escola Aí a presidência da república Não tem nenhum tipo De inferência De interferência Nessa autoridade Aí o Supremo decide Pelos prefeitos e governadores Quem cria Essa instabilidade Esse caos jurídico É o próprio Supremo Que não atribui direito Fala Poderes concorrentes Entre presidentes Prefeitos e governadores Mas aí o presidente Não pode fazer nada Se quer Abrir escolas São os prefeitos Que às vezes fazem isso Por oportunismo político E o presidente não age Por oportunismo Ou seja Exatamente É um caos no Brasil E esse caos Tem origem e nome É Supremo Tribunal Federal Que não atribuiu As devidas responsabilidades E poderes Para os gestores Quer seja prefeitos Governadores Você está confundindo agora Naquele caso O Supremo foi chamado Justamente para definir Um debate constitucional Quem é que define Quem é que determina As regras de cada cidade É o presidente da república Lá de cima Ou é cada um dos gestores locais Você mesmo Antes dessa questão Antes de ser coisa do Bolsonaro Tenho certeza Que você defenderia O federalismo no Brasil Você diria Mais Brasil Menos Brasília Foi o que o Supremo Foi o que o Supremo E como o Paulo Guedes Falou já também Foi o Supremo Foi o Supremo Que definiu Foi o Supremo Que definiu E disse Olha Estados e municípios Definem E não o presidente da república Me parece bastante razoável Agora é o contrário Agora é o Supremo Dizendo Eu defino a regra E não os estados e municípios Aí não dá O caos do Supremo Mas há direitos constitucionais Que são inalienáveis E que estão sendo contestados Direito de ir e vir E direito ao trabalho Então quando você tem Essa concorrência Com a própria constituição Com a própria não definição De quem faz as medidas Pandêmicas Tipo prefeitos, governadores E presidente E quando você tem O Supremo Agindo de maneira arbitrária E assim Existe um caos E esse caos É exatamente eleito Pelo Supremo Tribunal Federal Tem um ponto importante Nessa história Quem é que indicou Cássio Nunes Marques Jair Messias Bolsonaro Mas é uma discussão complexa São direitos constitucionais Essa discussão Não vai acabar Gente Não tem jeito É direito constitucional Ir e vir Verdade Verdade Trabalho Falando da constituição Como é que você vai Te fazer uma pergunta Calma Uma pergunta Você é a favor Neste momento De que se proíbam Shows de 50 mil pessoas Eu sou a favor Que se proíbe Então você mesmo Limita o direito de ir e vir Não amigo A discussão é toda essa O que a gente vai permitir Não vai permitir Então acabou Só dizer É direito Não resolve o problema A gente tem uma questão Social real Uma questão de saúde pública Que exige medidas A gente tem diversos direitos Concorrentes Que a nossa constituição garante Que a gente tem que modular De acordo com as circunstâncias Neste momento Em todo o mundo democrático O mundo que respeita Os direitos individuais A gente tem visto Diversas restrições Temporárias Para um bem maior Que o da saúde pública Que é o da vida É temporário Tem excesso Pode ter excesso Eu acho que o que tem que ser questionado São os excessos Mas aí o argumento Perfeito Perfeito Eu estou com você Paulo Tem excesso Eles tem que ser discutidos Mas a discussão do excesso Nunca é simplesmente Bater o pé no direito absoluto Se for o direito absoluto Então show de 50 mil Está valendo também A palavra que o Joel falou É perfeita Temporário Temporário até quando A gente por exemplo Tem uma diminuição No número de internações Vai abrir Vai fechar de novo Vai amenizar as medidas Quem decide Qual é o momento propício A gente tem uma crise social Você tem toda a razão De saúde Mas a gente tem uma crise social De perda de emprego De perda de saúde Física Psicológica Perda de trabalho Miséria Fome Exclusão social Diminuição da capacidade cognitiva Das crianças De ascensão social Para a educação A gente tem uma série De outros problemas sociais Advindos do isolamento social Que são muito graves Então assim A tentação do mal gestor De fechar tudo Fazer uma péssima gestão E depois dizer Eu estava salvando vidas É muito grande Então esses direitos Inalienáveis Que eu faz Dirir o trabalho Não são só abstrações Se você não coloca Esse direito Acima de todos os outros E fazer uma campanha De conscientização E não de obrigação Você cria um problema A longo prazo Muito grave A primeira pandemia Que surgir no próximo futuro Vai fechar tudo de novo Essa aqui é minha questão Turma